Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de dança contemporânea. Hoje estamos com o bailarino João Pedro para nos auxiliar no exercício. Hoje a nossa aula será uma sequência coreográfica. Então vamos começar lá no centro, pernas em sexta posição, pés paralelos na largura do quadril e vamos lá. Vou começar com um giro em sexta posição, vou tirar os braços fazendo um círculo de cima para baixo, fazendo um pulpê perna esquerda no tornozelo da perna direita com o quadril à frente. Agora o meu braço vai fazer um círculo no sentido contrário e vou tirar um relevé arabesque e em seguida um mergulho para o lado esquerdo. Agora vou ao chão, faço um giro lá, desenhando um círculo no chão com os pés de vocês, duas mãos no chão. Lembrando que o pé inteiro precisa estar lá no chão, mostra lá João. O pé inteiro apoiando no chão, certo? Agora eu vou fazer uma transferência de peso, lançar a minha perna direita e a esquerda fazendo uma tesoura lá em cima. Transferir o peso jogando para o lado esquerdo, vou fazer um giro e avançar indo para o chão, certo? Em seguida eu vou mergulhar lá para trás, indo para o chão. Parando uma flexão, desce devagar e contrair. Subiu, desceu, contraiu novamente. Agora eu vou passar os dois braços trocando de lado, é como se fosse uma canoinha. Sobe os braços e as pernas juntos. Vou fazer uma segunda posição com o quadril lá em cima, passando apenas pelos ombros, certo? Transferiu e cloche pelo chão. Sentei e subi o quadril. Agora eu vou fazer o braço direito e esquerdo, como se estivesse abraçando alguém no ar. E foi, fez uma cambalhota para trás, mantendo a perna esquerda no chão, lembrando do pé inteiro, sempre no chão. Vou mostrar aqui a posição de joelho com o pé inteiro no chão. E vou fazer um mergulho lá para trás, mantendo a perna direita, que está flexionada, lá no chão. Perna esquerda estica e assim termina a sequência, ok? Vamos lá passar com a música. Música 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 Música